Música Não olhe para mim, pedindo não saber Quem realmente sou Se na vista não tem só isso, ou perder o tempo Só te responda agora Eu te fiz feliz, sempre feliz Por esse tempo que esteja aqui Eu te fiz feliz, sempre feliz Eu te escolta Tanta vez que você mente Como eu não pude ver Nada além de mim Eu não deveria ter que A levantar A saída De convenções Ao início Não fale de nós dois Pouco de dois Máxicos Jogar tudo pro ar E na vista não tem só isso, ou perdendo o tempo Só te responda agora Eu te fiz feliz Infeliz Como se deixava aqui Eu te fiz feliz E 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 eu te fiz feliz Tantas vezes você tem Se sou eu não pude ver Nada além de mim Tantas vezes você tem Não têm Tantas vezes você tem Que se você tem Tantas vezes você tem Na vista Secopengente Tequila E eu te fiz feliz Eu te fiz feliz O meu gado Chegou Qual Errou Que O que acontece, não é de regressão Sentimento, além do que passou E por favor, esconda Toda gente pode ser feita Só que eu não pude ter Toda lei de mim Eu não deveria mesmo Toda lei de mim Eu não deveria ter O que passou Obrigado.